Salve família, aqui é o Braddock MC junto com PH Tamo junto na pista pra dominar Nós vamos tocar agora uma música aqui Mal pesada pra vocês ouvirem Então manda lá meu amigo, é nóis, tamo junto Cidade de Vigia, vamo colocar em primeiro lugar Demundo, demundo, demundo É mais ou menos assim Não vejo mais você Meu Deus se foi Me deixando aqui sozinho Apenas com lembrança de meu Deus E a esperança que eu tinha em um futuro Ficou amado e apagado no escuro E no passado o tanto que nos amamos Hoje no presente só lembrança estou levando E eu se tanto queria poder te abraçar Mais apenas sinto o vento e meu corpo passar Ó meu amor, onde sua alma agora deve estar Eu quero saber por favor, eu quero encontrar Ó meu amor, preciso de você Mas se você do meu lado muito eu irei sofrer E tudo que eu quero é poder te abraçar E nunca mais nessa vida te largar E ela se foi tão cedo E ela se foi tão cedo E foi tão cedo O destino separou nós dois Separou Hoje não é mais ou menos assim Hoje não é mais lindo Não é mais lindo Não é mais lindo Porque meu amor se foi Não é mais lindo 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 E a esperança que eu tinha em um futuro Ficou amado e apagado no escuro E no passado o tanto que nos amamos Hoje no presente só lembrança estou levando E eu que tanto queria poder te abraçar Mas apenas sinto o vento e meu corpo passar Ó meu amor, onde sua alma agora deve estar Eu quero saber, por favor, eu quero encontrar Ó meu amor, preciso de você Mas se você do meu lado muito eu irei sofrer E tudo que eu quero é poder te abraçar E nunca mais nessa vida te largar E ela se foi tão cedo Todo éequipro, separou nós dois Separou o mundo Hoje não é mais lindo Não é mais lindo Não é mais lindo Porque meu amor se foi Se eu amou falecido É ela se foi tão cedo Foi tão cedo Todo éequipro, separou nós dois Separou o mundo Hoje não é mais lindo Não é mais lindo Não meu Deus Também não me citou Eu amou falecido Eu vejo mais você Porque você se for bem Me deixando aqui sozinho Apenas com dança de maduro E é isso aí, gente, tomo firmão Ó, essa é uma das nossas músicas Nós vamos comandando aí junto com o meu parceiro PH E ele também tá junto comigo na pista Pra combinar o firmão Brasil Pra que vocês tenham gostado, galera É nóis, falou, falou